E aí galera, eu me chamo Bea. E eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês dois sons de Jojo, meus amigos. Jojo! Mano, eu adoro Jojo Vizaz Adventure, tá? Velho, hoje estamos trazendo nos comentários de história pra gente, que é pra se pronunciar Black. Eu vi isso, tá? Então, no canal do Black, Olhe Pra Cá, que é do personagem Yoshigake Kira. E do N-Rap, que é do mesmo personagem. E aí a música é Perfeccionismo. Esse cara aqui, eu assisti, só que eu não curti tanto. O que é a parte? É a parte, se eu não me engano, é a parte 4. Galera, me corrija aí, tá? Se eu estiver enganado. Eu assisti só a 1, tá? A 1 ou a 2, alguma coisa assim. Aí eu tô aproveitei pra trazer duas músicas pra Bea entender o personagem. Porque eu tava acostumado com o Jill, Vampiro, Loucos, Deus. E aí esse cara só quer viver do Paz e Amor. Aí eu tava naquela frenesia. E aí quando eu fui pra essa parte, é legal, mas eu amo o Jill, mano. Graças a Deus que depois ele volta, o maluco. Então, bora conferir essas duas músicas. Deixa o like, 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 like. Pra quem nos acompanha no Twitch que tem live todo dia, 18. E hype o vídeo, galera, ajuda aí, nós. Parte pro react. Então, galera, pra lá começar? O link do vídeo hoje de novo, lá desse vídeo, se você não me engano. Nós iremos começar pelo canal do Black. Se bora nós, Brau. Uh-huh. 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 Ele come? Uh-huh. Uh-huh. Ih, louco. Já vi gostarem de pé, mas irmão. Uh-huh. Me devolvo esses tacos, sou desgraçado. Dentro dele é tudo que eu escondo. Eu não sei. Eu vou te matar aqui e agora. Deixa a luva e voer a escada, entende? Se eu vou te matar com meu estante. O poder que eu tenho são bons. Pra explodir, basta encostar. Se eu te toquei, não adianto. Correr não é. Ele explode a criança? Ele explode a criança. Está com o medo. Eu não sei. É com o medo. É com o medo. Eu não sei. Da hora, velho E não terão, nem importa o quanto tente Não entenderam o quão forte é meu estente Então olhe pra cá, só vai parar Tô a te matar Com vocês eu não queria perder tempo Mas parece que outra escolha não tem Pra pagar por toda raiva que eu passei Mancala até a morte é o que eu pensei E esse sentimento que eu sinto não é normal É a primeira vez que eu sinto isso na vida Será que esse vai ser mesmo o meu final? Será que esse vai ser o Fintiuxi Kaguikira? Se descobrirem meu rosto tá tudo acabado Mas parece que o destino é meu aliado Outro rosto, outro índice Poco, um novo começo Não tem por que me preocupar Só preciso me controlar Se fosse tão fácil quanto falar Essa fome continua a me chamar Mas o garoto me descobriu e agora Uma nova bomba aparece em boa hora Vai me revelar, tudo vai voltar Não tem por que me lembrar E a dor voltar de novo, voltar de novo Voltar a viver minha vida tranquila Nunca vou revelar eu te caro que quero Olhe pra mim, olhe para cá O que ele erguei te explodirá Eu tô aqui, sou um bom velho Tá se aproximando na sua mão Não tem por que me revelar Olhe pra mim, olhe para cá O que ele erguei te explodirá Se esconde um mal tão grande Quais são os segredos O que ele erguei te explodirá Caraca, então quer dizer que ele consegue trocar de corpo, é isso? É, o rosto, ele muda o rosto, ele muda o rosto Ele muda o rosto, ele muda o rosto Ele muda a forma pra ninguém saber que ele fugiu Pra pegar ele e tudo mais Ele já tinha aquele corpo meio bombadinho quando era loiro? Não, não, ele muda também Ele muda também Ele muda, mas ele muda, mas ele continua sendo o mesmo Sim, sim, entendi Black Se garantiu, viu? Isso é um bom, né? Cara, galera Pelo amor de Deus Se você não se inscreveu no canal dele ainda Vou lá Vai se inscrever, viu? O cara é bom Porque esse cara vai longe Porque nesse exato momento Ele só tem 28 mil inscritos Tá errado Tá errado A gente tem que apoiar É Porque é um trabalho e um trampo absurdo Eu adorei a música Adorei que ele conseguiu contar Muito bem Principalmente pras pessoas que não entendem E conhecem o personagem Sim Passou toda a maluquice dele Todos os poderes Eu achei muito da hora Uma edição bacana Nossa senhora Alto nível Alto nível de edição De letra De canto Velho, parabéns, tá? Gostei muito daquela do Barô E essa daqui Gostei muito também E a galera já pediu nos comentários Pra gente reagir também A do Ken Shihuan E a do Kaiser Que tem a do Kaiser também Galera, a gente vai trazer aos pouquinhos Mas vai dar certo Beleza? Mano, parabéns, tá? Continue assim que você vai longe É só ter um pouquinho de paciência E dá certo Então, bora nós Agora Finalizar, né? Vamos pra ver Agora do Nrap Perfeccionista Como será a pegada do Nrap? Bora nós Opa Prazer Que maluquice Que maluquice E já tocou aí Cuidado com o Cuidado com o Homem das mãos Homem das mãos Homem das mãos Onde da quem morou A vida do mar A cacabó Explosão O Homem das mãos Só desejar Ter uma vida Normal Só mais um dia na rotina Mas Leitardo perdeu o botão Eu Levo ele pra consertar Vamos lá Dia de eu buscá-lo então Não vão me revelar Não, não E eu mandei a olha pra cá Pra cá Será que cê tem noção? Não mereço publicar Que me fizeram passar Porém de torturá-lo Mas é que deu meu horário Me amatá-lo Mas meu toque Viu que só me atar ao contrário Eu tô troca mesmo que eu fuja Se já sabe quem sou Tudo muda Muda Tenta pra poder se imaginar Garota, usa seus poderes e troque Oh, essa vez foi pouco, pouco Mas agora quando eu vou Tinha uma nova família O papai tá De voltar pro jogo Com a esposa e eu creio Parece piada Mas esse moleque me viu E o meu seguidor Descobriu Cheg que tava perdido Poder matar teu menino Pela flecha Escolhido, agora posso consertar Novo bota, despertado Estou tirando o tempo e espaço Rescertando quantas vezes precisar Pelo raiado, dentro Pelo raiado, dentro Pelo raiado, dentro Ainda sou eu Volto pra minha vida Rotina tranquila E o sol sempre vai ficar com eu Chega que querendo Aaaaaaah Da hora Aaaaaaah Achei da hora Gostei muito da edição Eu acho sensacional Como cada Mano, eu vou chamar de artista Cada artista Do modo que quer passar Na edição de vídeo A galera É absurda Porque é uma visão Única Eu acho isso da hora E sempre vou gostar Porque Eu gosto muito Dessa parte visual Eu sei Aprendi a mexer Com Motion Com FT Com Premiere Então eu acho Todo esse trabalho Que eles fazem Sensacional Eu curto Demais Demais De verdade Parabéns Galera Mano Exatamente Mano Eu sempre gosto De reagir A música de Jojo E eu gosto De reagir As músicas Porque eu fico Com hype Novamente Pra ir assistir E Cara Vale a pena Vale a pena Eu sei que tem gente Que é hype Estante É Jojo Não Não gosta Porque é um Caba É um Caba Toradão Parruto Que é os músculos E fica fazendo Aquelas poses Assim Mas velho é legal Eu também preciso Continuar Mas é porque A gente está acertendo Porque a gente Assiste muita coisa Na ruim Isso Verdade Caso você não saiba Não é possível Todo dia tem live A gente vê anime A gente vê cartoon A gente vê film A gente vê série A gente vê dorama Meu amigo Brote lá Exatamente Brote lá Que a gente faz live Todos os dias Belezinha Então galera É isso Até a próxima Tchau 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 Tchau